Salve, salve, galera do Ceará Eterno! Checando na área pra trazer mais um vídeo. Cara, eu comecei a pensar no time do Ceará, certo? Ontem eu fiquei debatendo, debatendo não, a gente conversando porque a gente quer o melhor pro nosso time. Eu, Itairone, a galera do Ceará Eterno, a galera do Amor Vuzão, a galera do Ceará Mania, o Grande Jorge, sabe? Pra tentar entender, né? Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, o Dedé, lá do Maranhão, abração, grande Dedé, recebo que é verdadeira, tamo junto, amigão. Pra tentar entender o que acontece dentro do Ceará. Mexicano é o terceiro técnico, colocaram o aproveitamento do meu origem nos dois jogos, nenhum ponto conquistado, colocaram o Barroca, certo? Colocaram agora o Guto Ferreira. E eu vou começar a tentar entender esse time dentro do Ceará. Vamos lá. Goleiro, goleiro, a gente tem três bons goleiros, o André, o Bruno, o Richie, o problema não é o goleiro. Lateral-direita, a gente tem três lateral-direita, se eu não me engano, é isso? A gente tem um que era pra ter sido dispensado, se machucou de novo, tá dentro do Ceará, o Michel Macedo. A gente tem o Varley e a gente tem o Orejuela. O que é que o Orejuela e o Michel Macedo tá fazendo dentro do Ceará, mexicano? Não sei, não sei. Era pra mandar embora. Na zaga, a gente tem o Luiz Otávio, o autor de contusão, nosso melhor zagueiro. Pague no Sá pra mim, pode mandar-se embora. O Gabriel Lacerda, a gente tem... Gabriel Lacerda também pode emprestar. A gente tem o Jonathan, a gente tem o David Ricardo, a gente tem o Sidney. Sidney foi contratado pra fazer o quê? Pra aumentar o número de jogadores dentro do Ceará. Porque se o cara chegar aqui, lá da Espanha, da segunda divisão da Espanha, ele não chega pra ser titular do Ceará, foi contratado pra quê? Eu vou chegar lá, certo? Esses são os nossos zagueiros. Lateral-esquerda, a gente tem o Barcelos, a gente tem o Formiga, e agora a gente tem o titular, que pra mim é o Paulo Vito. O que é que o Barcelos ainda tá fazendo dentro do Ceará? É pra dar carta de euforia, meu filho, vá, de lá, mais pra lá. Na volância, de pegação, a gente tem o Richard, o Richard ainda tem uma lenha pra queimar, ainda jogou bem no jogo de hoje, o Kaique, a gente tem o Maranhão, que pra mim é o titular, na volância. A gente tem dois jogadores que sabem sair pro jogo na volância, que é o Zé Ricardo e o Guilherme Castillo, que ontem foi colocado no lugar errado de novo. Pra mim, o melhor volante que sabe sair é o Zé Ricardo. E o Ceará contratou um volante, que lembra do Arthur Rezende, que foi mandado embora, tá chegando um volante aí, o cara vem com três jogos no ano passado. Três jogos no ano passado. É pra fazer o quê? É pra chamar o torcedor de trouxa. Porque sai um volante de saída de bola, é contratado um volante de pegada, o Ceará não tá precisando de volante de pegada. E aí o cara só fez três jogos no ano passado, tá vindo numa cirurgia no joelho. Essas contratações aí, mexicano, vou chegar lá. que a torcida não aguenta. No meio campo do Ceará, meio campo é aquele que arma o time, que faz a jogada. Se o Ceará jogar no 4-4-2, só tem dois. É o Xay que tá quebrado, e o Jean. O Jean que foi colocado ontem, pelo seu Guto Ferreira, de ponta direita. Acabou. Acabou o Ceará ontem. Não o jogador. O Guto Ferreira. Então o Ceará tem outro meio campo, que é lá do Grêmio, que tá aqui só passeando, Beach Party, Enicoacuara, Morro Branco, enfim, esses lugares. O cara nem jogar não joga. O que é que tá fazendo dentro do elenco do Ceará? Pontas. Vamos lá. Os que jogam pontas pela direita. A gente tem o Pedrinho e tem o Eric pela direita. Não é isso? O Eric já tá de contrato assinado lá no São Paulo. Você deixaria ele dentro do Ceará? Deixa aqui nos comentários. Eu liberaria ele. Ele que faz a diferença pro Ceará. Tem 16 gols no ano. Tem 6 gols na Série B. Não sei se quantas assistências. Pelo lado esquerdo. A gente tem o Pulga, que fez aquele pênalti ontem. Eu tenho certeza que o Pulga foi mandado. Marca, Pulga. Marca, Pulga. Eu tenho certeza, mano. Entendeu? O que é um ponto, o cara. O cara é ponto. O cara é pra puxar o contra-ataque. O que ele tá fazendo dentro da área? Dá um carrinho aos 47 do segundo tempo. Pra mim, é o técnico. É o dedo do técnico que tem medo de perder. Que tem medo de perder e quer empatar. Aí, o que acontece? O outro pela esquerda também é o Jantz. O Jantz, ele tem um problema grave de ser tão fominha. Mas, pra mim, ele é titular pelo lado esquerdo. O Eric é titular pelo lado direito. Então, se o Eric fosse embora, bota o Pedrinho. Ou então, arruma outro ponto pelo lado direito ali. Tá fazendo falta. Lá na frente, a gente tem o Bissola, hein? A gente tem o Igor. O Igor é atacante. Você sabia que o Igor é atacante? É o atacante que jogava lá no Criciúma, pelo lado direito. Ele jogava de segundo atacante. E a gente tem o Nicolas. O Nicolas entra aqui, pelo amor de Deus. Como é que o cara quer ser titular? Você tá perdendo um gol aos 37 ali. Eu sou do tempo que se fosse o Romário... Mas você não vai comparar o Romário com o Nicolas. Eu vou pedir pra ele assistir os vídeos do Romário. Assistir os vídeos do Fenômeno. Que o Fenômeno disse... Você tá dentro da área, você domina a bola, você vai pra cima do goleiro. O goleiro vai sair estabanado e ele vai fazer o pênalti em você. Não, ele deu um peteleco, velho. E foi em cima do goleiro ainda. O outro canto todo aberto e ele chuta em cima do goleiro. Nicolas, pelo amor de Deus, mano. O que é que você quer resumir, mexicano? Eu quero resumir o seguinte. Ah, ainda tem outro atacante que é o Calebão. O Calebão que fez aquela palhaçada no ano passado que no contra-ataque do Ceará, ele domina a bola, o cara toma dele e ele toma o segundo amarelo e é expulso. Eu não pensei que eu me esqueci? Esqueci, não. E aí o que acontece? Olha o elenco. Michel Macedo. Orelluela pela direita. Nazaga. Pagnussar. Sidney. Gabriel Lacerda. Já vai cinco. Pela esquerda. Barcelos. Tem que ir mais. Vou deixar o Formiga e vou deixar o Paulo Vitor aí. Pronto. Pela esquerda tá formado. Na volância. Tá trazendo esse volante quebrado. Por quê? Pra quê? Pra fazer número? Quem é que tá ganhando com isso? Né? A gente não é otário, não. A gente não é besta, não. Tá bom? O meu campo. Tá precisando do meu campo. Porque o menino que veio lá do Grêmio é só passeando. Só passeando. E o Ceará tá fazendo o quê? Né? Tá trazendo o volante. Já foi seis. Aí com esse menino que tá passeando sete. Né? Tá precisando do meu campo. Pra chegar e ser dono da situação. Não ser reserva de Chai. Não ser reserva de Jean. Entendeu? Lá na frente. Lá na frente a gente tem que ter um cara pra fazer gol. Porque o menino que o Vitor Gabriel foi embora. Porque vocês fazem opção de empréstimo sem opção de compra no final. Porque pra mim o Vitor Gabriel era pra ser o titular. E era pra ter sido comprado pelo Ceará. Aí compraram o Bissol. Aí eu não sei o que acontece dentro do Ceará. E aí, meu irmão. Já são oito, no mínimo, jogadores que não rendem nada dentro do Ceará. E só comem e dormem. Só comem e dormem. Ou você esqueceu do Jael. Ou você esqueceu do Michel Macedo. Ou você esqueceu do Alex Amado. Ou você esqueceu do Rodrigão. É muito. É todo ano. É isso aí. Então, o diretor de financeiro do ex-presidente. Que agora é presidente. Tá fazendo a mesma coisa de mesma coisa. Os dirigentes dentro do Ceará. Diretor de futebol. São amadores. Porque tá trazendo jogadores. Como o Orelhuela, por exemplo. E o Sidney. Que já estão no BID. Já estão legais. Mas não jogam. Porque ou estão fora de forma. Ou não são atletas de verdade. Chegam aqui pra brigar por posição. A gente não quer jogador. Eu sou a voz do torcedor. A gente não quer jogador pra brigar por posição. E terminou o primeiro turno. O Ceará terminou em nono lugar. Podendo perder vaga ainda. Pra Botafogo. E aí você briga contra, no mínimo. Se o Ceará terminar em décimo, primeiro turno. O Ceará briga com seis times na frente dele. Pra chegar em quarto lugar. Pra chegar em quarto lugar. E com um treinador que a gente conhece. Que é retranqueiro. O seu guto, ele é retranqueiro. Pra ele o empate. Tá bom, muito obrigado. Ou você acha que o coitado do Eric Pulga. Que estão pegando o Eric Pulga. Pra ser o Cristo, né? Pra açoitar o cara. E as outras seis derrotas do Ceará? Foi nas costas de quem? Não é nas costas dessa diretoria, não? Não é nas costas desses dirigentes de futebol. Que não sabe nada de futebol. Um abraço do Sidney. Um abraço do Peixotão. Um abraço do Dentinho. O Dentinho até hoje tá procurando um clube pra jogar. Porque ele tá com 90 quilos. Só quem contratou ele foi o ex-presidente da gente. O Jô. O Jô. Tá indo no pagode, ó. Tá dando risada até hoje, mano. E aí você quer o quê? Que eu venho aqui, passe o pão pro meu Ceará. Eu amo esse time. E vejo que tá se acabando é tudo lá dentro, cara. Porque tem pessoas lá dentro, diretores de futebol, que são amadores. Olha como a galera se espanta. Chegou o Paulo Vítor. Mas, irmão, quem é esse lateral aí? É o Paulo Vítor, que o Ceará contratou. Rapaz, bom, né, cara? Por que o Ceará não consegue fazer isso aí todos os jogos? Todas as contratações. O cara ser titular. Porque o cara é melhor do que o formiga. E morre no bolso. Ele tá sofrendo ainda de desgaste. Ele tem que adquirir mais. Como é que se diz? Jogos mais minutagens. Mas o cara é bom. O cara apoia. O cara sabe defender bem. E é o que a gente precisa pela esquerda ali. Aí quando a gente acha no lateral esquerda, aí o Guto Ferreira, sabe quem? Coloca o Igor pra jogar com ele por ali. Ah, vai me comprar a carga de bode, mano. E coloca pro time ganhar. O time precisando ganhar. Ele coloca os caras faltando três minutos. O Eric do Pulga. Macho Eric do Pulga não é pra tá não. Ou você esquecer o torcedor, seja do Ceará, do Fortaleza, que vem. Porque é assim, ó. A galera do Fortaleza vem fazer hora comigo. O Ceará ganha, eles somem. O Ceará perde, eles voltam. Simples assim, mano. Mas eu fazia isso aí nos canais do Tricoloros. Fazia isso nos canais que o Ceará ganha. Eu vou lá e futo mesmo. Né? É o futebol, mano. Ninguém aqui tá pra se matar não. A gente tá balastrando aqui. O que é o normal. Eu sou um torcedor simples. Igual, você igual. E sexta-feira. O jogo não é sexta. Eu tô lá, mano. Agora o Ceará vai ter que fazer 34 pontos no segundo turno pra subir pra primeira divisão. Você acha que consegue? Deixa aqui nos comentários. Porque eu leio os comentários à noite e vou fazer um vídeo, né? Dos comentários da galera. Então esse é o meu desabafo. O erro. O erro não é... Não é de jogadores. O erro não é do técnico. O erro é de quem foi que contratou o Guto? Quem foi que contratou o Sidney? Quem foi que contratou esse menino que tá chegando aí de volante? Quem foi que contratou a Oreuela? Pra ser reserva? Por que que não botaram embora ainda Bacelos e Michel Macedo Parco? É, mano. Por que que não fizeram isso ainda? Então... É muita sanguessuga chupando os cofres do Ceará, rapaz. Com contratações horrorosas. E eu chego aqui e falo, mano. Eu chego aqui e falo. O Ceará teve contratações boas no tempo que Evandro Leitão era diretor de futebol e presidente do Ceará. Lá em 2014, 2011, 2012, 2013, 2014. Depois que entrou pra política, lavou a mão. E aí... Contratou o outro que era o presidente, trazer o mais barato. Foi sete anos sofrendo, mano. Sete anos sofrendo com ele na frente do Ceará. Teve algumas conquistas? Teve. Que nem tudo é ruim e nem tudo é bom. Mas foi mais sofrimento do que alegria. O espelho está aqui, ó. No planalto do PC. Vai lá e pergunta como é que os caras estão fazendo. Não é feio não, mano. Não é feio não, mano. A gente tem que procurar melhorar sempre. Eles também erram. Eles também erram. Mas eles estão acertando muito mais do que erram. Eles estão brigando pra trazer um cara que é titular no time onde ele tá. E o Ceará tá trazendo o Noré Ruela, que é dispensado do time do São Paulo. O Ceará tá trazendo o Sidney, que fazia três meses que parece que não jogava. Tá trazendo o Volante, que tá quebrado, que jogou três partidas no ano passado. Quer ir pra onde? Aí fica falando em SAF? Aqui não tem otário não, meu irmão. Aqui não tem burro não, mano. E tem torcedor do Ceará apaixonado, que com menos dinheiro, a gente trazia grandes jogadores. E agora com dinheiro, a gente traz uma leva de perna de pau. De jogador fraco. De jogador gordo. Jogador que não é atleta, que não corre cinco quilômetros num jogo. Mas chicano não é maratona não. Ah, pois vai ver, pede pra ver, sabe o quê? A quilometragem de um jogador que é alto nível. Vê se ele não corre dez, doze quilômetros no jogo. Vê se ele não perde três, quatro quilos no jogo. Disputado. É jogo de bola no pé não, filho. É jogo de correr, fechar espaço. Abrir espaço quando tiver com a bola. É jogo de bola no ponto futuro. De ter mais gás. Faltando quinze minutos pra acabar o fôlego é nosso. É jogo de biriteiro não. De aspirante não, filho. Entendeu? O Ceará tá virando isso aí, meu irmão. Porque tem dirigentes que tem dinheiro. Diretores que tem dinheiro. Mas quer trazer jogador pra ser reserva. Vá pra casa do Chico, meu irmão. Esse é o desabafo de quem ama o Ceará. E tá tentando entender a situação do Ceará. Mas eu não larguei não. Ainda vamos subir se esses caras criarem vergonha na cara. A janela ainda tá aberta. Façam valer a pena. Vai, Luzão. O Ceará tá aberta.